Música Galera, tudo bem com vocês? De que que tá falando hoje nem estou fazendo mais um vídeo pra vocês Desse jogo novo que é o Elite Brasil Simulator Um jogo de caminhões, tá? Base e erro Estou vou fazer uma game play com vocês com eles, fazer uma viagem, tá? Então não é que eu pegar a carga, eu já volto com vocês Pronto, gente, não repara no balde de fundo, por favor Estou, já peguei a carga aqui de roupas, tá? Vou estar levando pra Belo Horizonte, certo? E você pode sair do caminho, ó, vocês podem ver, ó Pode andar livremente Então vamos então entrar no caminho aqui E vamos simbora viajar, né? Ligar o caminho aqui Vamos pôr a primeira pessoa mesmo, ó Dá o escaleta pra lá Gente, tinha a massa, né? Tinha a massa, né? Não, é pra lá, mudou? Sei lá, a gente era pra cá Onde é? Ah, sim, a gente vai passar pra cá Ah, entendi, a gente vai pegar adulto Essa é uma game play pequena, tá, gente? Não vai ser uma game play grande, grande, grande Como se fosse assim Vou fazer um pouquinho maior Não tão grande também Ó, não tão grande também Ah, é Agora se eu não adiantar aqui Eu vou fazer A gente é Belo Horizonte Gente, o gafo não é tu puta real E você já volta, tá? Eu tenho que parar o vídeo aqui rapidinho Bom, gente, desculpa o tava ao vídeo de novo Me perdoa mesmo Vamos então fazer a viagem aqui Né? Aqui é a Rio de Janeiro, né? Você já deve ir Vê, né? Pelo Já Pela Pera aqui, né? Eu não gosto de andar em primeira pessoa, gente Eu não gosto de andar em terceiro Eu ia tecer dele e fica girando, sabe? Você vira o volante, a cama fica girando Eu não gosto disso, não Ele tem táfico no jogo, ó Tem esses caminhãozinhos aí E faz baúro, ó Espaço pra dele E já, eu vou de novo A gente tem que fazer uma coisa aqui Bom, gente Voltei, desculpa de novo É... Já tenho aqui um táfico Um caminhão até de mim Vamos lá É o caminhão meio lento A gente tem oficina nesse jogo Oficina É Belo Horizonte Vou fazer uma segunda parte desse vídeo Continuando, tá? Essa aqui vai ser a primeira Aí vai ter a segunda parte Continuar a viagem Aqui é nóis terminar Eu mostro a oficina na segunda Na hora, a parte que a gente chega no Belo Horizonte Gente, você renasce no Rio de Janeiro, tá? Tinha outras cidades que você renascia Só que eu acho que foi removido Você renasce aqui agora Deixa eu ver muito o chão Pra mais andar Caraca, o jogo mandou Olha, o GPS bugou, gente Eu saí pro caminho errado Vou ter que voltar Nossa, vamos lá Voltar Caraca O jogo que vocês... Quem votar a gameplay aí Você vai ver que o GPS mandou pra que caminho Veja aí Depois vocês vão ver Jogo do céu Eita Desculpa Gente, desculpa esse anúncio, tá? É, Ignacio, anúncio Eita, mais um anúncio Ah não, que susto Eu liguei o meu outro Desliguei o seu inglês Foi tirar o negócio Desculpa, gente Me desculpa Eu não posso Assim, desligar o Wi-Fi Não adianta nada Mesmo desligar o Wi-Fi Vai pra esse anúncio, tá? Eu pude estar removendo anúncio? Podia estar removendo Mas é Bem Eu não consigo remover não E, gente Se eu desligar o Wi-Fi É meio que Meio ruim Né? Se eu desligar o Wi-Fi Vai pra esse mesmo jeito, tá? Alguns anúncios Se desligar o Wi-Fi Adianta Mas esse aqui não Se desligar o Wi-Fi Assim, depende também, né? Mas desculpa Mesmo esse anúncio Só pra eu descarro, hein? Aqui, entra aqui agora Aí, entra aqui, meu filho Entra Caraca, eu tô ruim hoje, hein? É sério Tô muito ruim Pode dar nota zero Pra mim de motorista Aí que eu sou ruim Agora é só nós ir reto Pegar a adulta certinho Né? Vamos dar uma piscaleca Já entra aqui junto Ó, vai assim, ó Entra aqui já, ó Atrás desse Esse savoninho Vamos contar que tá Ficou elento Pra mim não gosto, não Olha aí Pessoal ruim, ó O jogo não tem um lugar Tão bonito, gente Mas o jogo é bom, hein? Ainda mais leve Pra celular Quem tem celular Flaco Aí não consegue Vou guardar ele Vou tá vendo onde eu vou, gente Rapidinho Tá, vou reto Vou reto Vou reto Vou reto Vou reto Vou reto Caraca Que é isso? Gente do céu Vai ser muito vídeo Olha isso aqui Tá longe, Belo Horizonte Olha lá É, gente Acho que na quarta parte A gente consegue Então, né? Se quiser ver a segunda parte Deixa o like aí E comenta Depende de vocês Vai ser um vídeo pequeno, tá, gente? Acho que vai ser de Oito minutinhos, tá? Então Vai ser um vídeo pequeno Desculpa aí Por ser um vídeo tão pequeno Neste jeito Mas Tão um vídeo Um vídeo pequeno Mas se vocês quiserem A segunda parte Não, eu quero Não, dá licença Eu vou bater nela, gente Vai ver o que acontece Nada Ai, passou a ensinar o vermelho Eita É Eu acho que deu Meio ruim Com o vermelho, gente Acho que você Tomou uma multa É Calma aí rapidinho Eita E agora? E agora? Vai, passei Eu fulei o sinal Tomei a multa pra polícia A polícia me deu multa Nossa, gente O céu Já deu ruim Na primeira viagem Aí, ó Deixa eu ver o sinal da verde Tá vermelho Gente, o céu Tomei multa Fui passar o sinal Olha que deu Eu já paguei a multa, né? Tô com Quarenta e nove mil Só Não, não acredito Tomei uma multa, gente Eu não acredito Isso é pra pender A andar direito Tudo Ruim, né? Eita Dois caminhar Um baú Cara, vou ter que descer uma serra Olha a serra, olha a serra Quem mora no Belo Horizonte tem que descer uma serra? De Rio de Janeiro para Belo Horizonte? Quem sabe disso? Quem mora no Belo Horizonte? Não sei Eu tô correndo mesmo Tô com pressa hoje Já volto Calma aí, gente Já volto Desculpa Gente, me desculpa, tá? De novo Tava o vídeo Eu sei que contrava o vídeo Meio ruim Sério mesmo Desculpa Ele acabou de buzinar uns carros aqui atrás Porque eu parei no trânsito Então, gente Eu vou terminar esse vídeo por aqui Vou terminar mais aqui embaixo Deixa eu ver onde vocês acham a cidade Por aqui Se eu não achar Eu vou ir Vamos terminar no meio do nada mesmo Vou parar aqui Vou parar aqui assim Bem devagarzinho Pôr no neutro Jogar o volante pra cima E descer do caminhão Então, gente Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Desculpa por qualquer coisa Falou Fui Tchau